Em Novo Tech cê sabe como funciona Qualquer promoção os membros emocionam Eu entumei com a galera sem limite Eu inocente fui na onda Saí pra tomar uma, tomei duas, tomei três Quando eu perdi as contas parei na casa da ex Saí pra tomar uma, tomei duas, tomei três Quando eu perdi as contas parei na casa da ex Saí pra tomar uma, tomei duas, tomei três E atirei a primeira lata que nunca bebeu e foi atrás da ex DJ, DJ, louca, gritos Em Novo Tech cê sabe como funciona Qualquer promoção os membros emocionam Eu entumei com a galera sem limite Eu inocente fui na onda Saí pra tomar uma, tomei duas, tomei três Quando eu perdi as contas parei na casa da ex Saí pra tomar uma, tomei duas, tomei três Quando eu perdi as contas parei na casa da ex Saí pra tomar uma, tomei duas, tomei três E atirei a primeira lata que nunca bebeu e foi atrás da ex Saí pra tomar uma, tomei duas, tomei três Quando eu perdi as contas parei na casa da ex Saí pra tomar uma, tomei duas, tomei três E atirei a primeira lata que nunca bebeu e foi atrás da ex DJ, DJ, louca, gritos E atirei a primeira lata que nunca bebeu e foi atrás da ex Saí pra tomar uma, tomei duas, tomei dois, tomei três, então eu perdi as contas parei na casa da ex